Oi, emergencista, tudo bem? Bem-vindo de volta, meu nome é Maísa, eu sou uma emergencista pediátrica e eu tô aqui pra te ensinar hoje os distúrbios ácido-básicos. E a gente vai falar especificamente das doses metabólicas e respiratórias. Eu espero que se você chegou até aqui, você já assistiu a aula onde eu faço uma introdução dos conceitos desses distúrbios. Se você não assistiu, tem no card aqui em cima, corre lá e depois você volta. Então vamos falar da acidose primeiro, a metabólica. Ela é o quê? O meu paciente consumiu ácidos ou ele está retendo íons hidrogênio e aí, consequentemente, pra você fazer um mecanismo compensatório, ele vai apresentar uma alcalose respiratória. Então ele vai começar a hiperventilar. E quando eu tenho uma acidose respiratória, ele está retendo o nosso ácido respiratório, que é o gás carbônico, e aí o meu rim vai começar a reter bicarbonato pra compensar esse ácido respiratório em excesso. Fechado? Então lá na praná, na aula passada, tem todas as fórmulas de mecanismo compensatório pra vocês. Peguei essa gasometria, eu vi que ele tem um pH menor que 7,35, então ele tem uma acidose. Eu vi que o meu bicarbonato é baixo, então ele tem um BIC menor que 22. E ele tem um PCO2 dentro da normalidade, de 35. Então significa que ele tem uma acidose e o distúrbio primário foi de cunho metabólico. Vi que tem, vou fazer qual que é o segundo passo, calcular o ânion gap, que nada mais é do que o sódio menos o cloro menos o valor do bicarbonato. Se tiver um ânion gap aumentado, significa que o meu organismo está produzindo novos ácidos ou ele recebeu exogenamente, uma intoxicação, por exemplo. E se tiver normal, é o que a gente chama de acidose hiperclorêmica. Consumir meu bicarbonato e pra manter a eletroneutralidade, como não teve um novo ânion aumentado, o meu organismo começa a reter cloro, pra que esses dois quadrados, esses dois retângulos, permaneçam ali do mesmo tamanho. Ânion gap normal. As causas, elas podem ser por perda direta do bicarbonato, por exemplo, via trato gastrointestinal, como a diarreia, alguma fístula entérica ou pancreática, ou renal, acidose, tubulares renais, podem aumentar minha perda de bicarbonato. Ela pode ser também indireta, onde eu vou ter uma baixa excreção de amônia, então as duas elas vão se compensar. Eu posso ter na cetoacidose com cetonúrias volumosas, eu posso ter essa perda de bicarbonato, por trocas, tá? Que eles fazem renal. E também posso ter por excesso de infusão de soro fisiológico. Se você não sabe o que tem a ver o soro fisiológico com a eletroneutralidade, aqui no card em cima, eu te conto tudo sobre o soro fisiológico, que não é fisiológico. E a gente pode ter também algumas medicações, como por exemplo, anfotelicina B. Então, tudo isso são medicamentos e causas que podem fazer uma acidose metabólica de ânion gap normal. E a acidose metabólica de ânion gap aumentado, eu posso ter por intoxicações, por exemplo, pelo metanol, antidepressivos tricíclicos, e eu posso ter também pela produção de ácidos endógenos, na cetocidose, na acidose lática, eu posso ter também na injúria renal aguda, e tem diversas outras causas. Fui e eu vi que o meu paciente tem uma acidose metabólica de ânion gap aumentado. A partir disso, eu preciso fazer mais uma regrinha, tá? Além de eu fazer a conta do PCO2 esperado, que eu ensinei pra vocês na aula anterior, a gente precisa, na acidose metabólica de ânion gap aumentado, fazer um que a gente chama de delta-delta. O que significa isso? Eu vou dividir a variação que eu tive do ânion gap pela variação do bicarbonato. Variação do quê, mulher? Tá louca? Tá louca! Variação do que seria normal, ok? Então, se eu tiver, por exemplo, um ânion gap alto, certo? E aí eu vou subtrair do valor normal, que seria 12, e eu vou dividir pela quantidade do bicarbonato, do bique do meu paciente, menos 24, que seria um valor normal. O esperado é que esse delta-delta seja entre 1 e 2. Se ele tiver maior do que 2, o que significa? Vamos pensar, olha a fórmula. Então, eu tenho um número maior que 2. Então, significa que a minha variação do ânion gap foi maior do que a variação do meu bicarbonato, ok? O que que isso me diz? Me diz que talvez meu paciente tenha um bique num valor maior do que o que eu esperaria pra aquele distúrbio inicial. Deu pra entender? Então, o bique dele foi mais próximo de 24. Então, o número de baixo, o divisor, ficou pequeno. E lá em cima, o ânion gap variou mais. Então, ele produziu mais ácidos novos, e ele já tinha um valor de bique que não era tão baixo. Então, olha que legal. Eu posso ter um paciente, por exemplo, em cetoacidose diabética. Então, ele vai ter uma acidose com ânion gap aumentado. E aí, o meu colega do plantão anterior, que não fui eu, foi lá e fez bicarbonato pra esse paciente. Ficou na dúvida, não entendeu nada? Gente, agora... Aqui no card, aqui em cima, eu te ensino como que a gente faz pra tratar a cetoacidose com um modelinho de caso clínico. E vocês não vão usar bicarbonato na cetoacidose, ok? Mas vamos supor que o meu coleguinha do plantão fez. E aí, vocês concordam que o bique que ele recebeu exogenamente é um valor a mais do que o corpo dele estava conseguindo fazer, produzir? Então, eu vou ter um paciente com acidose metabólica de ânion gap aumentado associada a uma alcalose metabólica. Deu pra entender? Já entendi agora! Se ainda ficou dúvida, diz aqui pra mim, deixa nos comentários. E tudo que eu falo pra vocês, a minha referência bibliográfica está aqui na descrição do vídeo. Fechado? E se caso esse delta-delta seja um valor menor do que 1? Vamos pensar. A gente não declara nada. Pensa, pensa. Menor do que 1 significa o quê? Que a minha variação do ânion gap foi menor comparada à variação do bicarbonato. Então, significa que o bique do meu paciente era mais baixo do que eu esperava pra um distúrbio inicial. Então, se ela foi mais baixa, isso me dá uma variação maior no meu divisor. Então, esse valor vai ser menor do que 1. Então, por exemplo, eu tenho um paciente com uma injúria renal aguda. A gente sabe que na injúria renal aguda eu posso ter produção de novos ácidos, que o meu rim não está conseguindo metabolizar associada à amônia. E eu vou ter, por exemplo, esse paciente com injúria renal aguda fazendo diarreia, onde ele perdeu o bicarbonato. Então, esse meu paciente pode ter uma acidose de ânion gap aumentada pela injúria renal associada a uma acidose metabólica de ânion gap normal, por exemplo, quadro diarreico. Certo? Ah, o que vai mudar a minha vida? Gente, muda. Porque às vezes você tem um paciente, uma acidose, que você vem manejando ele e ele não melhora conforme você espera. E mesmo você manejando de forma adequada. Então, eu já tive uma acidose de uma criança que estava em sepse por uma amidalite. Então, a gente tem que entender o que está acontecendo com esse paciente no corpo dele para a gente poder ler o exame. Exame não é papel. Lembra que ele é complementar? Então, ele vai te ajudar a entender o que está acontecendo no organismo desse paciente para você conseguir tratar de forma adequada. Então, vamos praticar. Vou botar aqui para vocês um exemplo, uma gasometria, tá? Para a gente ter de exemplo e eu vou colar aqui. Primeira coisa, a gente tem que olhar se é acidose ou alcalose. Então, o pH veio 7,35. Putz, está normal. Mas vamos olhar o que que tem? Então, ele tem um PAO2 alto até, né? 223. Então, provavelmente esse paciente está recebendo mais oxigênio do que ele necessitaria. Ele tem uma PAO2 baixa. Então, ele está lavando o gás carbônico, certo? E o bicarbonato dele é de 18. Então, ele tem um bique baixo. Então, é uma acidose metabólica. E ele está tentando compensar com o aumento da frequência respiratória. Mas será que essa compensação está boa? Então, vamos lá na fórmula. Então, se eu pegar o bique dele de 18 vezes 1,5 mais 8, vai me dar que o PCO2 dele esperado é de 35. E o dele está 15. Então, eu tenho um paciente com uma acidose metabólica mais uma alcalose respiratória concomitante. Então, ele pode ser um paciente séptico, mal perfundido, por um quadro pulmonar, por exemplo. Tá? Uma pneumonia em que ele está tendo taquipinéia, esse esforço respiratório. E ele está lavando mais CO2 do que ele precisaria só para compensar o distúrbio de base, que é a acidose metabólica. Fechado? E aí, vamos calcular o ânion gap desse paciente na questão. Então, eu vou pegar o sódio menos o cloro menos o bique. Daria 29. Ok? Ânion gap aumentado para o meu paciente. Então, a gente tem que fazer o quê? O delta-delta. Então, colocando na fórmula 29 menos 12, que é a variação do ânion gap, dividido por 24 menos 18, que é a variação do meu bicarbonato, eu acho um valor de 2,8. Então, isso me fala o quê? Fala que o meu paciente, ele tem, ele está retendo mais bicarbonato do que ele precisaria para compensar o distúrbio, certo? Então, dando um exemplo para vocês, ele é um paciente que tem uma certa dose diabética, aumentando a quantidade de ânions não mensuráveis, e ele tem associado um quadro de vômitos, por exemplo. Fazendo com que ele perca ácido clorídrico, e aí, consequentemente, ele vai ter uma acidose metabólica de ânion gap aumentado, associado a uma alcalose metabólica. E como que eu vou tratar essa acidose metabólica? Gente, os distúrbios ácido básicos, o nosso foco principal é tratar a causa de base. Você ficar dando, por exemplo, bicarbonato nas acidoses, é você enxugar gelo, tá? Não é isso que vai resolver. As indicações são muito restritas, são controvérsias, tá? Tanto que nas sete acidoses, as literaturas recentes falam para a gente não fazer, ok? Algumas vocês vão achar esse que eu estou dando, que é um pH menor que 7.1, ou um bicarbonato menor que 8. E a gente costuma fazer mais nas acidoses de ânion gap normal, aquelas em que houve uma perda de bicarbonato, e não produção de novos ácidos, ok? O bicarbonato tem vários efeitos colaterais. Ele vai alterar potássio, altera cálcio, ele pode fazer uma acidose paradoxal do sistema nervoso central, e levar a injúria cerebral. Então, você pega lá aquele paciente que está com acidose metabólica. Você foi lá e fez o bique. O bicarbonato, ele faz o quê? Quando ele faz uma alcalose periférica, ele diminui, na verdade, ele aumenta a afinidade da hemoglobina ao oxigênio. Então, eu diminuo a minha liberação periférica de O2, eu posso fazer uma piora da minha perfusão tessidual, periférica. E, quando eu dou o bicarbonato, ele se liga ao H+, que eu estou no meu organismo em excesso, e vai se quebrar em CO2 e água. E esse CO2, ele é exalado. Então, o meu paciente precisa ter drive respiratório e uma mecânica ventilatória adequada. Senão, você vai fazer uma acidose respiratória junto, se ele não conseguir exalar esse CO2. Além do que, esse CO2, ele se difunde pela barreira hematoencefálica, e ele vai acabar fazendo uma acidose paradoxal do sistema nervoso central, podendo levar a lesões neurológicas graves e até sequelas, né, gente? Então, vamos ter cuidado. Se, ainda assim, o seu paciente tem um BIC muito baixo, ele está perdendo, tem indicação de reposição, a gente tem algumas fórmulas. Eu optei trazer para vocês a fórmula pela quantidade de bicarbonato, e não pelo Base Excess, mas vocês fiquem à vontade. As duas estão corretas. Então, é o quê? O BIC desejado, que a gente almeja em torno de 15, certo? Menos o bicarbonato que você encontrou do seu paciente, vezes 0,3, vezes o peso dele. Peso total em quilos. Não é peso calórico do Holiday, pelo amor de Deus, tá? Não entendeu o que eu falei? Também falo na aula de hidratação venosa e na aula de distúrbios do potássio, ok? Então, esse valor vai me dar a quantidade de MEX que eu vou dar para o meu paciente. A gente tem disponível o bicarbonato de sódio a 8,4%, em que eu sei que um MEX equivale a 1 ml. Então, vamos supor aqui uma criança hipotética. Uma criança que tem um BIC de 5 e ela tem 20 quilos. Se eu botar na fórmula, eu vou dar que o meu paciente precisa de 60 MEX de bicarbonato. Então, eu vou dar para ele 60 MEX, 60 ml de BIC a 8,4%, ok? Não posso fazer puro de jeito nenhum. A gente tem que diluir. E o recomendado é que a gente faça de forma isosmolar, que seria ali 1,4%, tá? Concentração. Então, é só eu pegar e fazer uma proporção de 1 para 5. Então, para cada 1 de volume que eu achei de BIC que eu vou dar, eu acrescento 5 vezes esse valor de diluente, que é, de preferência, o soro glicosado a 5%. Gente, bicarbonato de sódio. Se vocês diluírem em soro fisiológico, vocês vão dar muito sódio para esse paciente e não deve ser feito. Ou você faz água destilada ou em soro glicosado. E aí, então, para esse paciente, eu vou dar os 60 MEX, né? E aí, eu vou multiplicar por 5. Então, seria 60 para 300, vamos supor. Mas a gente faz o quê? A gente pega metade desse volume que eu encontrei, que no caso dessa criança de 20 quilos e um BIC de 5, seriam 30 ml de bicarbonato e acrescidos a 150 ml de soro glicosado a 5%. E eu infundo em 1 a 4 horas e eu vou reavaliando. Sei lá, fiz em 4 horas, depois eu colho uma nova gasometria. Se tiver melhorado, eu não preciso fazer de novo. Se caso ainda tenha um BIC ruim, você pode repetir essa infusão que você fez. Mas muito cuidado e muita parcimônia pelo risco de piora da perfusão tessidual e de alteração do sistema nervoso central. E aí, agora a gente vai falar da acidose respiratória. Então, o meu organismo está retendo gás carbônico. Essa acidose, ela pode ser aguda ou crônica. Então, a gente sabe que nos casos agudos, menor de 24 horas, onde eu vou ter uma troca do bicarbonato e do cloro para tentar tamponar os íons H⁺ em excesso. Então, gente, se eu estou com muito CO2, muito CO2, o que vai fazer? Ele vai se ligar à água e ela vai formar o ácido carbônico, ok? E aí, esse ácido carbônico, ele vai se dissociar em H⁺ e BIC. Então, vai haver as compensações nessa fórmula para tentar não ficar com gás carbônico sobrando e alterar todo o meu estado do ácido básico. E a gente tem também alterações crônicas, da acidose respiratória crônica, que aí o meu rim vai entrar em ação e vai começar a reter bases para compensar esse mecanismo. A gente tem diversas causas, tá? Causas respiratórias, doenças neurológicas que estão fazendo o meu paciente hipoventilar. Eu posso ter também alterações anatômicas, como, por exemplo, o pneumotórax, tá? Alguma coisa que está comprimindo, dificultando a minha troca, edema agudo de pulmão, insuficiência cardíaca. Gente, existem diversas causas, tá? Asma aguda grave, por exemplo. Então, quando eu começo a ter uma acidose respiratória, principalmente nesses distúrbios de causa pulmonar, isso é ruim, né? Então, é sinal de que o meu paciente já esgotou os mecanismos compensatórios, ele já hiperventilou a ponto de agora não estar mais aguentando eliminar o CO2. Então, isso é muito grave. E a gente tem causas crônicas também que podem levar a essa retenção. Fibroses, intersticiais, por exemplo, um macite muito volumosa em que vai dificultar o seu paciente de respirar, né? De fazer as trocas gasosas. E aí, a gente precisa avaliar se essa acidose respiratória está sendo ou não compensada. É uma fábrica que a gente usa muito pouco, né? Na pediatria, principalmente, mas que a gente tem que ter uma ideia do quê? Se a minha acidose, ela é aguda, então, pra cada retenção de 10 milímetros de mercúrio de CO2, eu vou ter, eu espero, que eu consiga, meu rim consiga reter um MAC de bique, certo? Então, a gente vai fazendo essa relação e ver o quanto que o meu paciente tem. E pode jogar na fórmula também. E, se é uma salsa respiratória crônica, eu vou ter o quê? Pra cada 10 milímetros de mercúrio que aumentou do PCO2, aí eu já vou ter uma retenção maior, que vai ser em torno de 3 a 4 MACs de bicarbonato, certo? O tratamento é, igual eu falei, a doença de base, é o nosso foco, suporte ventilatório. A gente tem que tentar entender por que esse paciente não está conseguindo exalar esse PCO2. Aí a gente vai pro suporte ventilatório, aí você vai VNI, você pode fazer intubação, aí depende da causa de base. E a gente tem que ter muito cuidado nessa dose crônica. Se eu tenho um paciente pneumopata crônico, então ele tem esse PCO2 alto, já frequente. E aí, os seus quimio-receptores já estão acostumados com aquele valor alto de PCO2 e eles começam a ficar mais sensíveis quando eu tenho alterações do oxigênio. Então, se eu dou muito oxigênio pra esse meu paciente, o que os quimio-receptores dele vão pensar? Hum, ó, tá top, né? Tô tendo bastante oxigênio aqui, então eu não preciso ventilar tanto. Ele pode fazer apneia, depressão respiratória, com cianose, você ter que intubar na emergência. Então, muito cuidado. Então, ó, pra gente saber se é crônico ou se é agudo, lembra do Base Excess, que vai te ajudar. Então, se for um distúrbio crônico, provavelmente o Base Excess dele vai estar super alto, vai estar maior que mais 3. E eu preciso saber também se esse meu paciente está ingerindo BIC oral. A gente pode fazer no doença renal crônica reposição oral de BIC. Então, eu preciso saber o que ele tá recebendo pra eu também poder tratar de forma adequada. O quadro clínico vai depender da instalação, se foi rápida, aguda ou crônica, que é o que eu falei, e isso tudo vai editar as suas condutas. Não tem regra de bolo. Existem coisas que a gente tem que saber pra evitar, ok? Se ainda ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Eu espero que você já seja inscrito aqui no canal, que eu faço com muito carinho pra vocês. E se vocês dão o seu joinha pra mim, se inscrever e mandar pra aquele seu amigo que ainda tem dúvida dos distúrbios ácido básicos na acidose, o YouTube vai entender que esse conteúdo é legal e ele vai começar a distribuir pra mais pessoas. Fechado? Então agora, ó, próximo vídeo, tudo bonitinho sobre as alcaloses metabólicas e respiratórias. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.